Vai conversar? Todo mundo curioso saber que é a namorada do Mr. Pobre A senhora pobre Ela parece muito, mas o pessoal ainda pergunta Seja bem-vinda, senhora pobre Você é um salgadinho Puxa um pouquinho o microfone aí pra você Como é seu nome, senhora pobre? Eduarda Eduarda, seja muito bem-vinda, Eduarda Saborear os salgados aqui da fábrica de sabores Fique à vontade, viu? Aí você é de Lagoa Salgada também, é? Eu sou de Natal, mas eu morei em Lagoa Salgada dos 9 até os 16 anos Sim, entendi Aí ela veio Foi, a gente se conheceu lá, a gente começou a namorar Aí menos de um ano de namoro, aí recebeu notícia Vamos mudar, meu amigo O coração do homem ficou mole Aí, meu amigo Aí ela veio, né? Aproveitei também que... Porque em Itadio é complicado o trabalho, né? Você evoluiu assim, é muito complicado É verdade Muito complicado Aí eu disse, não, eu vou também Pra aproveitar e começar a buscar alguma coisa pra trabalhar, né? Eu era designer na época Tava trabalhando como designer já Fazendo freelancer Design gráfico, design de... Isso, design gráfico Faz site ou... Não De foto? De foto Coisa de gráfica também Entendi Já fiz site quando tava na Piau, assim Que eu precisava de grana Aí eu comecei a aprender site até na marra Pra fazer... É complicado fazer site, né? É, viu? É complicado, mas... É a laranjada, vamos lá na laranjada, né? Ainda bem que eu não precisei continuar na carreira de criar site porque é Eu preferi o designer gráfico mesmo pra fazer ali um fly, um negócio Aí eu vim pra Natal também aproveitei, não, vou... Trabalhar Arrumar um emprego de designer gráfico Aí eu vim junto, trabalhei... Você veio só? Vim só, vim Você deixou seus pais lá e veio só? Foi, vim só Na verdade eu morava meio que sozinho já na época, sabe? Ah, era? Era Aí eu disse, não, eu vou também aproveitar pra... Buscar uma vida melhor, né? Trabalhar, alguma coisa Aí eu consegui um emprego Através de um conhecido meu Aí eu vim pra trabalhar Comecei a trabalhar Aí fui morar sozinho Eu passei um tempo ainda na casa dela quando eu cheguei aqui Porque eu tenho na casa dela e consegui ir trabalhar ali e morar sozinho Entendi Aí, aí... Você também faz alguma coisa na internet? Ou não? Não, eu... Por enquanto eu só tô ajudando ele Só assessoria A assessora dele, né? É, eu faço tudo, meu amigo É bom, bril Grava, é... Só não é dele Mas grava, ajuda É um organismo menino que é complicado eu trabalhar com criança E é, né? Bom, pelo amor de Deus